Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 9 de dezembro, com transmissão pela internet, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 100 processos da pauta 185. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, concessões de peções e admissões de servidores. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Participaram também os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. E fique ligado nas nossas redes sociais e no programa TCM Notícias com informações do Tribunal na TV Assembleia toda semana. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. E aí e aí e aí